E aí galera! Beleza? Que que a gente tá falando do Shard 9? Bom galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês Mais um vídeo Pro canal E bom galera, eu vou estar trazendo Dessa vez estou trazendo algo diferente O nome é Rei Arpa Eu jogo bem na pequenininha Terceira pessoa Da era medieval Como vocês podem ver De Quem não sabe que era medieval isso aqui Bom Nós temos que proteger essa Carruagem Eu tenho esse jogo daqui há mais de um ano Não, eu tenho esse jogo daqui Desde do ano passado Só que foi de Dezembro Não há muito tempo, mas galera Esse jogo daqui Eu não joguei muito não Não Eu não joguei muito não Eu conheci muito antes do canal se fundar Nessa Galera Galera, de início já foi dizendo Deixem um like se vocês quiserem que eu traga a parte 2 desse vídeo Então vai ser Então vai ser Rei Arto Início Bom, vocês vão ver aí Ó Zul maldito Eu Eu não sou muito acostumado com esse tipo de controle Eu sou mais acostumado com o bate bate do quadrado triângulo e bola Não Não, bola defesa E o salto é x Só que aqui é tudo doido Mas eu vou achar melhorar os troços, os bagulho E galera Galera Eu estou tentando ao máximo Trazer Clash of Clans, Clash Royale E tentando também trazer Boom Beat E um outro jogo muito bacana de RPG galera O primeiro vídeo Se eu encontrar um gravador bom O primeiro vídeo que eu vou trazer É de um jogo de RPG que eu tenho Muito massa, muito Comecei agora Eu vou parar de jogar ele Só vou começar a jogar assim bastante Só quando vocês Não, só quando eu encontrar um gravador Tá bem galera Bom, chega de papo furado A gente falou lá dos meus coitados Ah, outra Eu já vou parar de falar esse papo furado aí Acho que vocês não estão gostando Bom galera Quero que vocês digam aí nos comentários Um gravador pro meu celular Android LG versão 4.1.2 E é sério galera Eu preciso muito De um gravador É sério A maioria que eu encontro Tem HOT E não fala Qual HOT Que eu tenho que usar Tem gravador de versão mais avançada Que precisa de HOT Mas ele explica qual HOT Tem um jogo Não, jogo né Tem um gravador muito bom lá Que precisa de HOT Ele fala HOT Só que o problema é que o HOT Que não é disponível Com o meu celular Esse é o ruim Esse é o chato Entendeu galera Eu tento de várias maneiras Encontrar um gravador Tentar hackear um gravador Fazer tudo Só que é difícil Olha, encontrei uma profecia Ela está dizendo Não deixe essa carruagem ser destruída Por favor, senão eu te mato Tá bem Tudo pra eu viver A jogabilidade A jogabilidade galera Se joga muito massa Não, não é questão de massa A movimentação é bacana É O controle também é bacana Só que o problema são Um pouquinho de gráfico A movimentação eu acho um pouquinho bacana É demais Só que o cara parece tipo Mais ou menos uma mulher correndo esse jeito Não sei É pior o jeito que ele corre Ele vai correndo O jeito mais engolçado Tá normalzinho Mas... Podia ficar melhor né Vai vai Bora lá Cacilda Anda logo Caraca Qual o problema É só atropelar o Zulo Atropela Tem nada pro que ele Vai ele Não Tu não vai passar Não tem bagulho Defensa Massima defesa Vai Super homem Por enquanto Rápido Meu poder de super homem Já saiu Infelizmente Ah galera Se eu não me engano Esse jogo daqui tem como Velocidade Força Arco E Que mais? Defesa E mais outros troços Eu aconselho a vocês A tá upando A defesa Sinceramente Upa primeiro No máximo duas vezes Não No mínimo duas vezes A defesa Pra ir upar outras coisas Entendeu? Depois Upa Afia 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 A espada Só que já Como o nível Não é tão perigoso Assim Né? Por enquanto Eu Recomendo a vocês Uparem Primeiro Então Eu tava recomendando Defesa Só que sinceramente Tá um pouquinho fácil Até normal Não tá no iso Então é melhor vocês uparem Duas vezes Afiado Tá bem galera? Dois vezes Porque depois dessas duas Se não me engano Vai ficar muito difícil Aí Upa a defesa Upa a defesa Upa a defesa De novo É pra dois em dois Tá bem galera? Só que eu recomendo primeiro Upar a fiada Da arma Que eu acredito Você tem uma defesa Tá bom Tem a defesa Mas Qual é a força da arma? Eu não gosto Aqui ó Bom Não falta não Entendeu? Então que importa Tem a defesa Sendo que Você vai morrer Sem a minha força Da tua arma Né? Capeta Tamo quase Tô Tô usando golpe médio ainda por cima Ah cara Vai facilitar tua morte? Coloca a cabeça pra dentro Aí tamo quase Tamo quase Certo Aqui ó Próximo Aqui não vai vir mais não Isso aí galera Uh! Já passamos da primeira Parte O que faz é só quando muda o lugar Terminar aqui Uh! Então galera Se vocês curtiram o vídeo Deixem o apoio no like Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Tá bem galera? Stranger Afiado Então tá Galera se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Deixem like Deixa Deixa o que Um gostei Compartilhem o vídeo Com seus amigos Peça pra eles se inscreverem no canal Pra aí a gente ir mais Aumentando E outra Vamos... Quarenta Um vídeo Um vídeo Um vídeo Já sim Já não E se a gente chegar É... As quantas inscritas Vai ser todos os dias Se a gente chegar mais Vai ser Dois dias por dia E tal Até mais Até mais Fui Tchau